Olá, sou o professor Elizabeth, espero que todos estejam bem. O tema da semana é quente ou frio? Vamos conhecer e interagir um pouco mais sobre o assunto. Quente refere-se a temperatura elevada que proporciona calor. Quando está calor, usamos roupas leves. Vamos à praia, piscina, tomamos suco bem geladinho que a mamãe faz. Ah, e muito sorvete! Frio refere-se a temperatura baixa. Precisamos usar roupas quentes. Tomar chocolate quente que só a vovó sabe fazer. E ficar bem juntinho das nossas famílias. Crianças, tem música para vocês. Beijos! Com minha mão dentro da água tão fria Ah, como tá gelada! E logo tirei Minha mão congelou, olha! Com minha mão dentro da água tão quente Ai, queimei a mão! E logo tirei Assopre, assopre! Fff, fff, fff Com minha mão dentro da água tão morna Gostei muito! Então entrei Como será que a água está fria, quente ou morna? Água gelada, quente ou morna? Como será que a água está fria, quente ou morna? Água gelada, quente ou morna? Eu fui lá fora passear, está tão frio Ai, o meu casaco é muito fino! E em casa entrei Ah, 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 tchim! Eu fui lá fora passear, está muito quente Onde fica a piscina? Fui mergulhar Eu fui lá fora passear, que tempo morno A primavera chegou! Fui ver as flores Como será que o tempo está frio, quente ou morno? Tempo frio, quente ou morno Como será que o tempo está frio, quente ou morno? Tempo frio, quente ou morno?